Numa casa vive-se uma vida. São os pais, são os filhos, são os avós. Por conseguinte, uma casa molda as características importantes que os pais transmitem aos filhos e as características que receberam dos avós. É vital para uma boa harmonia da sociedade haver casas que permitam que as pessoas se humanizem. Razão porque um canal que se preocupa com estes assuntos é importante para a família.